Vamos gravar o rodado NB? Vamos gravar o rodado NB? Ó, a gente vai gritar e ela vai assustar, tá? Então tem esse quesito aqui. Olha, preciso explicar antes pra vocês que estão aí que esse é um rodado NB especial. Manuela, tá? A Carol deixou a gente tudo de cinza agora porque é antes isso. Então assim, a Carol está gripada, a Carol não pode ficar com a Manuela. Logo, Manuela fica com a gente. Fica com a gente. Nossa, encantada no Bruno. Não, não. Ninguém vai ver essa rodada. Não, não, não. Rodada a gente não pode falar qualquer coisa. É, é, é. Começou a rodada NB para menores de 12 anos. É. A gente hoje vai falar assim, como se fala com crianças. Exatamente. Primeiro a gente trouxe a Manuela porque bateu a meta. Batemos a meta. Um momentinho que eu vou pegar o presente. Até que vem. Ele vai sair agora. Ó, antes que vocês reclamem, tá? É o único par que nós temos e é tamanho 40, tá? Exato. Oito e meio americano. Então é assim, se você calça mais, infelizmente, eu não sei. Dá para alguém, se você ganhar, você calça menos. Esperamos que você cresça. Ou, é, usa assim, né? Se tem cavalo dado e não sobe os dentes. Exato, se não é da Manuela. Olha só quem está passando a mão no seu tênis. E vai infelizmente na boca. Eita porra. É, já posso falar? Pode falar. Vai ser a foto que a gente vai colocar hoje no Instagram do Chua. Aham. E aí tem que comentar. E aí o melhor comentário explicando por que é Chua zero de verdade ganha o tênis. E antes que vocês reclamem é o seguinte. E aí tem que estar seguindo todos nós. Então deixa o seu Instagram liberado. Isso. Outra coisa. A gente não pode fazer sorteio. A regra do Brasil é essa. Só a Caixa Econômica Federal pode fazer sorteio, né, Manu? Então assim, a gente gostaria de colocar todos os numerozinhos, passar naquele programinha lá, sortear um número. Exatamente. A gente também acha que ia ser muito mais legal. Mas, infelizmente, é isso que temos para o momento. Beleza? E sabe outra coisa que começou também? O quê? Quantas rodadas a gente já fez? Quantas rodadas? É, contei. 15 rodadas. Foi o tempo que durou das pessoas começarem agora algumas. Reclamarem que a gente não fala de alguns jogos, que a gente não fala de algum jogador. Mas tem tudo um porquê. Tem. Tem tudo um porquê. O porquê é que a gente pega os jogos que foram mais emocionantes, que tiveram alguma história engraçada, que teve alguma coisa legal. Não, eles falam, mas teve também no outro. Não, mas a gente pega os destaques. Já tem rodadas que estão falando do Minnesota. A gente pega os destaques. A gente pega os destaques. Teve uma rodada que foi especial do Dirk Rose aqui. A gente só falou do Dirk Rose. É, não tem ninguém reclamando. Mas então é isso. Instagram do Chua. Vai lá que vai ter a promoção do tênis. Ela vai valer até segunda que vem essa promoção, tá? É isso aí. Então vai lá. É o concurso cultural Chua. Você deixa lá seu comentário explicando o porquê você é Chuazeiro de verdade. E olha que a gente sabe quem é Chuazeiro de verdade. Então não adianta mentir pra gente. Que só os melhores comentários. Aqueles que tiverem detalhes importantes. Quem é Chuazeiro raiz. Quem é Chuazeiro raiz. Quem é Chuazeiro que realmente tá seguindo todos nós. É ou não é, Manuela? Toronto e Brooklyn Nets foi para o Overtime. O Brooklyn Nets ganhou de um pontinho no Overtime. Foi a primeira vez desde 2015 que o Brooklyn ganhou do Toronto. Faz muito tempo, DeAngelo. 29 pontos. Saudades, DeAngelo, né, Lakers? Nossa senhora. O Kawai ainda teve a bolinha do jogo no quarto quarto, mas aí ele errou. Enfim, a bolinha entrou, foi da assim, ó. Saiu e aí no Overtime. Aquele jogo que o Brooklyn ia ganhar de qualquer jeito. Sabe assim? Quando os deuses do basquete falam, vamos ganhar. Eita. É, eu sei bem com isso. Eu sei bem com isso. Será que se o DeAngelo Russell estivesse no Lakers, o Lakers estaria mais forte agora? Com certeza. Eu também acho. Com certeza. Eu também acho. Eu acho que foi uma das maiores burradas do Lakers foi ter mandado o DeAngelo Russell. Não, mas eles estavam pensando em quem? Pode ser. Em quem eles estavam pensando em transformar naquela época? Eu já sabia. Bruno, as pessoas acham que a gente não sabe do rolê, entendeu? Tá tudo pensado, tá? E não luta onde. Tudo calculado. Oklahoma e Chicago Bulls. Foi quando as pessoas falaram, nossa, o Chicago agora vai. É agora que o Chicago vai. Trocou o técnico. Porque até o finlandês, o Macanin. 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 Laurin Macanin voltou. Era o segundo jogo dele já com o Tropicana Roma. Segundo jogo dele, aliás, desculpa. Na temporada, o primeiro jogo ele saiu do banco. Esse jogo ele já começou como titula. E foi ele que jogou muito nessa partida. Vamos dar um brinquedo pra ela. Pera. 24 pontos. Aí, nossa, que jogo maravilhoso. Que incrível. Aí o Chicago fez o quê? Mas tem um detalhe também que eu quero falar que esse jogo, o Oklahoma foi uma coisa atípica do Oklahoma essa partida. Porque o Oklahoma tem 22 turnovers sendo 10 do Westbrook. Aí não ajuda, né? Não é. Então por isso que o Bulls ganhou. Mas não, mas a gente tem que também ressaltar que quando troca o técnico, a galera tá empolgadinha. Tem todo um rolê também. Vamos também dar louvores ao Chicago. Porque depois eles foram pra Boston. Boston e Chicago. Difícil, né, Bruno? Eu não sei. Eu não sei dizer esse jogo. O que aconteceu foi o seguinte. É 56 pontos de diferença. Não é, Manuela? Olha aqui, ó. 56 pontos de diferença. É a maior diferença da história da franquia do Bulls. Eles nunca tinham tomado isso. Só recorde bom. Só recorde bom. Eles tinham tomado em 2001, 2002, no Minnesota, 52 pontos de diferença. E o Boston revivendo. Será que agora o Boston vai? 53, aliás, desculpa. E o Boston foi a maior diferença positiva do Boston. Então, pode ser agora uma retomada do Boston que a gente tava falando no começo da temporada que eles estavam lá na maciota, porque a conferência não era tão dessas coisas, não sei o quê. Só que eles começaram a perder, 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 perder. Aí agora eles tão começando, né? A água bateu na bunda, né, Manu? Lakers e Spurs. Então, o placar foi 133 para San Antonio e 120 para o Lakers. Eu quero dizer que em time de Popovic, você sabe quando o time de Popovic está jogando bem, quando 60 jogadores do time marcam mais de 10 pontos. Foi o que aconteceu. Oito jogadores marcaram mais que 10 pontos. É muita coisa. O time inteiro jogou bem. Então, é assim, o San Antonio só joga bem assim, com todo mundo, com todas as peças. É bem dividido. É rotacionado. Mas o DeRose aí meteu 36 pontos. Rotaciona. Quando, ó. Agora, vamos para os dois principais jogos da noite. Vamos. Houston e Dallas. Que jogaço. Manu. Quando você tem Chris Paul, você tem James Harden em quadro, o que você acha? Você acha que o jogo está ganho? Mas não? Até os três minutos finais, você pode ter um cara chamado Nunca Don't It. Não está mexendo, não. Eu vou falar, eu estava no Twitter, esse jogo nem estava passando, só que ele tinha League Pass. Aí eu estava no Twitter, que eu já falei, siga todo mundo no Twitter, porque lá a parada, nossa, cadê o Bruno? Lá a parada acontece. E aí eu estou vendo a galera. Mano, Luca Don't It. Oh my God, oh my God. Que porcaria está acontecendo. Faltando três. O Luca Don't It não jogou nada essa partida. Até os três minutos finais. E aí o jogo estava 102 a 94 para Houston. Estava 8 pontos na frente. Estava uma diferença assim, que você só precisa manter. Só precisa manter. Mantém por dois minutos que acabou o jogo. Não, defende ali bem direitinho que está tudo certo. Aí o Luca Don't It veio, meteu uma de três, defender. Meteu outra de três, a diferença caiu para dois pontos. Aí todo mundo falou, nossa, não, beleza, às vezes acontece. Aí nada mais nada menos ele fez 11 pontos nesses três minutos. 11 a 0, só dele. A parcial foi essa, acabou o jogo, ele pegou o jogo sozinho. Foi 11 a 2, ele fez 11 a 0 e depois o Houston fez 1 a 6. Mas ele fez 11 pontos sozinho. Foi 11 a 0, mas foi 11 a 0. O que acontece? O Dallas é um time em que eles não jogam em função do Luca Don't It. A gente fala dele, e um chozeiro falou, até parece que ele é titular, até parece que ele é titular, mas ele realmente não é. Ele simplesmente entra e com o time jogando contra ele, contra, é horrível falar que parece, a gente sabe que também tem uma sorte de bagalhada. Mas assim, o sistema de jogo não é para ele. E mesmo assim ele faz a quantidade de pontos, o jogo que está jogando. Ele está resolvendo a partida, ele levou a vitória do Dallas nesse jogo. E sabe o que eu gosto? O que? Porque tipo, o Luca foi um troço desse, é um branquinho jogando, então ele é um intruso mesmo. E aí o povo fica um pouco em choque com o tanto que ele joga. E mete muita bola, mete muita bola. E aí você viu o jogo de ontem ele dançando? Você viu a dança dele? Não. Então eu vou colocar. Sabe quem? Pera assim, Pera assim. De André Jordan, chega. Negão, ele chega assim ó. Aí ele chegou pulando, aí você viu o outro jogo, tipo, que porra é? Aí ele começou a pular também, sabe que nem o hi-fi você consegue dar porque alguém está em vítimas diferentes? Foi isso. Sabe quem ele parece? Sabe quem ele parece? Eu li o... Há algum tempo atrás eu estava lendo um documentário do Larry Bird, eu assistindo o documentário. E os caras falam exatamente isso do Larry Bird. Que tipo, ele era um branquinho, que parecia, os caras falavam que ele tinha a cara de fazendeiro. Tinha mesmo. Os caras falavam, mano, ele tinha a cara de fazendeiro, Magic Johnson, putos negão ferrado. E ele lá, tipo, a carinha, não tem cara de... Assim, assistência de... E jogando muito, destruindo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é incrível. E aí sabe o que foi legal? O que a FIBA fez? A FIBA postou no Instagram deles, assim, Luca Don't, e Step Back, a gente já conhece faz tempo. É, toma! Porque a galera está todo mundo assim, eles estão chocados com o Hulk. Mano, o cara é profissional desde os 10 anos de idade. Ele jogou no Real Madrid desde os 5 anos, tipo, Manuela. E aí estavam todos os highlights dele no Eurobasket, ele jogando pela Eslovênia. Ah, pela Eslovênia. Pela Eslovênia, que ele jogou muito. E tem vários lances dele dando, mesmo o Step Back que ele está dando na NBA. E aí a gente fala, desde o ano passado a gente está falando desse garotinho. Mas aí, como você vê que às vezes os americanos não assistem o Tunes do Real Madrid, né? Não, lógico que não. Tipo, eles não estão nem aí. E aí eu gosto quando isso acontece. Mas não é só os americanos, acontece muito aqui também. E isso fica como aprendizado para todos vocês, tá bom? Miami Heat contra Los Angeles Lakers. Quem viu, viu, quem não viu, nunca mais vai ver. Last Dance, Last Dance. Last Dance, Last Dance. Não, eles são puta amigaço. Então, eles são foda. E aí nunca mais agora a gente vai ver do N. Será que eles são amigos que ele, uma da... Um marca o outro no Facebook. É. Naquele meme assim, marca aqui seu melhor amigo otário para ele ver este pão. É, ele é isso. É, ele é isso aí. Aí ele está lá. Aí eu lembrei que ele marca o Daniel. É, marca ele se você não responder em 5 minutos, você paga uma cerveja. Aqueles memes... Será que ele faz isso? Certeza. Da hora, né? É, deve ser legal ser amigo deles. Foi um jogaço ainda, por sinal. Lebron James e Duane Wade, um jogaço, encontro dos amigos, dos melhores amigos, a história toda de Duane Wade com o Lebron James. Tem várias homenagens. Teve homenagem para o Duane, que é o papai do ano. E quase Duane Wade meteu a bola em cima do Lebron James para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Foi quase. E aí é legal, tipo, quando termina o jogo, eles meio que abraçam, assim, o Venejo vai tentar tirar a bola dele, aí eles abraçam. Aí o Lebron James fala, ah, a gente é rico pra caramba. Vamos lá na minha moção. Temos NBA. Vamos comprar todas as campinhas. Ah, deve ser a gente se encontra nesse restaurante super caro para tomarmos vinho. E vamos falar das trocas, né, Gabriela, agora, para fechar. Nick Young, que estava sem time, atual campeão da NBA, foi campeão pelo Warriors, jogador de 33 anos, acaba de ser contratado pelo próximo campeão da NBA, que é Denver Nuggets. Caramba, hein? Temos que guardar isso ali nessa que acontece. Mano, eu acho assim, passou dos play-offs, eu acho que chegou na final... Yokichi, Nick Young, tudo metendo bola no final do jogo. Pá, game winner em cima do Milwaukee. Flau. Já pensou o Denver e o Milwaukee na final? Pelo amor de Deus, estou só esperando esse momento. Meu Deus, seria demais. Vai ser lindo, vai ser lindo. E Trevor Arisa também foi para o Lakers, que vai ajudar. Toda ajuda é necessária. O Trevor Arisa é um jogador fenomenal, muito importante, é o famoso Serial Killer que a gente falou. O Serial Killer, como pontuou muito bem Gabriela, você não vê ele jogando, mas ele está ali resolvendo todos os seus problemas. Matando todo mundo. Matando todo mundo sem você nem ver. Quando você vê ganhar o jogo. Quando você vê assim, sumiram cinco pessoas, Serial Killer matou. E ninguém sabe quem foi, mas foi ele que resolveu. Então fiquem ligados com o Trevor Arisa. Agora o Lakers vai dar uma melhorada, eu ainda não acho que é o time que vai brigar para ser campeão. Mas agora começa a dar aquela leve incomodada. Mano, olha quem é líder da Conferência Oeste. Quem é líder atualmente é o Carroma City Thunder. Caramba, os últimos serão exaltados, não. Os humilhados serão exaltados, porque a gente falou muito. Mas é o que aconteceu, trocaram um jogador ali, que a gente não levou muito tempo. Que a gente não vai falar o nome dele. Não vai, para não gorar. E aí o que aconteceu? Eles são líderes da Conferência Oeste. E lá embaixo, olha quem está em penúltimo. Nossa, Deus. É triste. Houston! Houston! Ah, mas perderam também uns jogos ali que não era para eles perderem. Tudo bem, você perder tipo de Golden State. Agora, mano, você começar a fazer uns joguinhos... Eu tenho uma pergunta aqui para os trazeiros deixarem nos comentários antes de terminar o rodado da NBA. Vocês acham que o Houston vai para os play-offs? Sabe o que eu acho que... Peraí, é... Isso, bom. Aí, é uma coisa que deveria ter na NBA, que era a segunda divisão. Porque ia ser muito legal a gente ficar... Mano, Houston vai cair para a segunda divisão! Isso seria legal. E aí agora assim, tipo, foda-se. O que eles fazem? Às vezes agora eles falam assim, vamos tancar. Vamos perder pra caramba para a gente pegar um draft melhor. Ah, e eu tenho um detalhe importante. Eu ia falar aqui, podia cair para a D-League e eu pensei na D-League. Ah, boa! Pensando na D-League eu lembrei de The Marcos Cousins. Que ele vai voltar em breve, agora em janeiro já. Já no Natal. Já no Natal ele volta? Não sei. E ele vai jogar, ele vai treinar primeiro no time da D-League, do Warriors. Para pegar o ritmo de jogo de novo, para depois voltar 100% e começar a fazer a diferença nessa reta final. Que é o mais importante para todos os times. E esse foi o Rodado NBA Especial com a Manuela presente em 70% do Rodado NBA. E muito obrigada a todos que seguiram o nosso outro. E é isso. Deixa o seu like, curta, compartilha, comenta, manda para todo mundo. E quando, gente? Não é assim? A foto até quando eles podem... Até segunda, até o próximo rodado.